Tá caindo aqui, já fica Porque você vai aprender a fazer a imitação do piso vinílico Foi o lançamento do nosso canal Depois que a gente fez isso aí Muita gente veio no balo Porém, até hoje Muita gente fazendo errado Aí você vai fazer e vai ficar frustrado Pode acreditar que o nosso canal Mostra pra vocês tudo ao vivo Agora a gente precisa que você se inscreva aqui no canal Se inscreve aí, ativa o sininho Principalmente ativar o sininho E também venha participar dos nossos grupos de aprendizado Nós temos um canal no Instagram Nós temos um Instagram chamado Que se faz e que não paga E nós temos também o Elan que se faz E a gente vai te mostrar Na nossa última aula Já são seis aulas Pra você aprender a fazer o piso caseiro Nós fizemos um trabalho na garagem Amanhã a gente vai pintar A nossa garagem pra trazer pra vocês E como lá nós fizemos o fundo cinza Então nós decidimos pintar Fazer pra vocês aqui Um piso vinílico imitação cinza Muito parecido com o do nosso motorhome Pra quem viu O nosso motorhome é lindo Em cima nós fizemos a variação De marrom com cinza Se você gostar Você pode fazer também Fechado até aí O que você precisa saber Dá pra fazer isso Em qualquer superfície Se você não sabe Inclusive né Piso Uma pintura de piso Que nós fizemos Totalmente top Fixo Usamos o selador epóxi Ou seja Azulejo Piso Vai ter toda essa aula No nosso canal E hoje aqui Pra gente iniciar A gente iniciar A nossa aula Anota papelzinho e caneta Que você nunca mais Vai errar na sua vida Nunca mais Como eu falo Nunca é nunca Tá bom O que você precisa saber Flávio Eu posso fazer em contrapiso Sim Eu posso fazer em piso Cimento queimado Sim Eu posso fazer em revestimento Você vai usar esse produto aqui Pra criar aderência Hoje no mercado Não existe melhor É um produto forte Bicomponente Que é o selador epóxica Nós vamos usar Esse produto aqui A top Pode fazer em piso Cerâmica Pode fazer também Cimento queimado Pode fazer em metais Então é um produto Que vai criar aderência Como ele é base solvente Não precisa nem falar nada Base solvente Você sabe que tem bastante É força E você vai passar Sobre a sua superfície Aqui pra quem não viu Era uma superfície resinada Parecia na verdade Como se fosse um piso Então É um produto muito forte Por que? Nós tivemos que fazer Aqui a resina Pra mostrar pra vocês O brilho E depois nós tivemos que passar O selador Senou a tinta Ela fragmenta Ela dá uns poros E você observa Que tá bem uniforme Essa aula aqui Foi ao vivo hoje No Instagram E eu vou fazer pra você Ao vivo aqui também Pra galera do Youtube Vamos lá 10 likes Só 25 pessoas Tem que pelo menos Passar No mínimo Passar de 20 No mínimo Passar de 20 Pra gente começar a aula Então bota aí 20 pelo menos Pra gente começar a conversar Dá boa noite Pra família Aqui se faz Aqui não paga Você tá tendo uma aula Muito legal De como fazer O piso caseiro Flávio Eu posso fazer No meu revestimento Eu posso fazer No meu piso Eu posso fazer Na minha parede Pode fazer sim Até sobre placa de drywall Que é isso aqui Pra quem não sabe Você pode colar o drywall Na sua caseira de tijolo Vocês sabiam disso? Então vamos lá Mete o dedo no like aí 14 likes Vamos esperar bater 20 Vamos embora? Maria Como é que você tá? Tudo bem? Vamos lá 15 likes Falta só 5 Pra gente começar a aula Então nós temos aqui Uma base que foi passada Do senador Depois nós vamos entrar Com a tinta pra piso Tinta pra piso Da Anjo Tintas Tem diversas cores Deixa eu ver se eu acho O catálogo aqui Você pode escolher a cor Que você quiser Se você Quiser também Só pintar Nesse tom cinza E deixar Falta só o like Vamos embora Mete o dedo aí galera Falta só o like Pra gente começar a aula Boa Fechou Aqui ó Cor cinza Flávio Já amei essa cor cinza aí Tá lindo né Então Você já tem um piso Fez correto Acabou E agora Qual é o passo a passo? É transformar Essa parte cinza Em efeito madeira Imitando o piso vinílico Porque o piso laminado É outra característica E vocês também vão aprender Então vamos lá Nós fizemos o famoso Esfumaçado A gente chama Tem um nome que se dá Pra isso aqui Um trabalho de pátina Dá pra ver Que nós fizemos Um trabalho de pátina Aqui tá mais cinza Não tá? Nós fizemos um trabalho De pátina Em toda a base branca Então toda vez Que você for trabalhar Com tinta pra piso Você tem que saber Que são o que? Dres de mão Certo? E a gente faz a última Uma pátina Só pra trazer Uma imitação idêntica Do piso vinílico Fechado até aí? Pontos importantes Se você for fazer a régua Existem somente Duas opções Lápis de pedreiro Carpinteiro Ou então Caneta permanente Que é onde a gente Passa resíduo em cima E ela não solta E não mancha Observa que tá perfeita Porque tem que ser Caneta permanente Não pode usar piloto Essa caneta Vem de papelaria Em lojinhas Material pra escrever plástico Então é essa canetinha aqui Fechado? Determinar A espessura Da sua régua Lembra que eu te falei Um quarto Dezesseis metros quadrados Pode fazer quinze Você vai ter mais Mais réguas Então dá mais design Um quarto Quatro por quatro De dezesseis Um quarto Três por quatro Doze metros Ok? Acima de vinte metros Já fica Vinte metros quadrados Já fica um quarto grande Então eu aconselho Que use Vinte centímetros Na nossa garagem A gente pode optar Por vinte centímetros E nós podemos optar Também Por vinte e cinco Que seria Tablão Seria o maior De todos Porque é uma garagem De oitenta e oito Métos quadrados Ok? Até aí Então passamos o selador Entramos com a tinta Pra piso Na cor cinza Tá aqui Certinho? Passamos aqui E agora nós vamos fazer O trabalho de transformar Isso em madeira Fechada até aí Então aqui Como que você faz? Vai tirar O de cima Com a desempenadeira Coloquei aqui Fiz uma marcação Venho aqui também Faço outra marcação Ok Nós temos um espadro perfeito Porque a placa de drywall É totalmente Descaneada Tá? Vai pegar Uma régua de pelo Pede pra alguém Segurar pra você lá Se você não tiver habilidade Tem que levar em conta Que vai estar em chão Se fizer em parede Também é legal Que alguém te ajude Segurando Então chama o marido A esposa E vamos fazer Aqui ó Já tem uma linha Olha que top Que ficou É um friso Que ele não some Já tem um friso Aqui muito bom Olha que legal Nós tiramos Os quadros da primeira Agora nós vamos tirar Os quadros da segunda Não preciso Nivelar Porque já fizemos A primeira aqui Você vai pegar aqui Vai colocar somente A desempenadeira Ou algo que você tem aí Pode ser um quadro Pode ser algo bem retinho Que vai dar tudo certo Tá? Aqui Aqui ó Alinhei com a lateral Coloquei Fechou Que maravilhoso Só fazer a linha E nós temos aqui Um Duas réguas maravilhosas Pra fazer o efeito madeira Vamos lá? Gente Deixa eu te falar uma coisa Nós fomos o primeiro canal A trazer essa técnica No chão Em nenhum lugar do mundo Você vai ver Alguém que tenha feito isso Primeiro do que a gente A gente estudou muito Existia essa técnica em parede Mas as pessoas Não estudavam Fazer com tinta acrílica Dava errado Tudo errado Nós estudamos Pra trazer pra você No trabalho Então aqui Não tem nada de mais Nem de anormal Aqui a gente está usando Tinta pra piso Da Anjo Tintas E aqui a gente está usando Toda a técnica Trabalhada Que a gente estuda muito Pra trazer isso pra vocês Provavelmente Eu posso te afirmar Que você não vai ver Ninguém fazer isso assim Porque nós criamos isso Observa que tem uma parte Na branca Por quê? Porque o piso Laminado cinza Ele tem esses detalhes Em branco Se você não quiser Você pode fazer cinza Aqui nós fizemos Uma técnica Ficou bem legal Usamos saco plástico Aqui nós usamos O carimbo Quem não viu Deixa eu aproximar Pra que vocês vejam Aqui nós usamos O carimbo Olha que piso lindo E aqui nós usamos A técnica Você vê que parece Realmente um piso vinílico Essa aqui Eu repliquei Do meu motorhome Que nós estamos construindo E olha como é que ficou Idêntico Idêntico Fechado até aí Agora é a hora que eu dou Uma paradinha Pra dar uma olhada aqui Pra gente falar pra você Anota Pega aí papel e caneta E vamos pra cima O que você precisa saber Flávio Se eu quiser só parar aqui Eu posso? Claro que você pode Já é tinta pra piso Mas é bom você trazer Mais proteção E você trazer Mais um acabamento De brilho Que fica legal O brilho aqui Levemente acetinado Não sei se vocês viram Fechado? Agora olha pro chat Alguma pergunta até aí Tá tudo bem? Deixa eu ver aqui Boa noite meu amigo Cheguei agora do serviço Ô Dielson Como é que você tá Meu professor? Rapaz Dielson Tão mandando bala aqui Vamos pra cima Onde eu compro Um cliente Ele tem 200 metros quadrados Eita 200 metros quadrados Posso fazer efeito Na parede Na área externa? Pode sim Pode fazer tranquilo Vai até proteger tua parede Tá? Esse trabalho aqui Protege até a parede Vale muito a pena Boa noite Fechado? Ok Daiane Rodrigo Como é que vocês estão? Tudo bem? Quero fazer um modelo Madeirado na parede Que usa para tirar A marca do rejunte Então É só tirar na parede Com marca de rejunte Se você entrar com uma massa Você pode fazer a técnica Por cima do rejunte Você vai ter ali um rejunte Mas infelizmente Não tem como tirar Se o rejunte estiver lá Somente você aplicando Massa em cima Não tem como Você trazer nenhum efeito Que venha tirar Dá pra você amenizar isso Usando isso aqui Estêncio decorativo Essa aula também Vai pro Youtube Daqui a pouco Aonde a gente vai fazer Esse estêncio decorativo Timbrado no piso Ele tem o mesmo tamanho Do piso Que você for visitar aqui Mesmo o tamanho do piso Então você não precisa Comprar piso Não precisa comprar argamassa Gastar dinheiro com mão de obra Mateta e por aí vai Somente fazendo pintura E eu estou te mostrando Que é fácil Então dificuldade é zero Se falar que está difícil Eu fico até triste Melhor ir para outro lugar Aqui na live não Aqui para falar assim Ih Flávio eu gostei E realmente é fácil Fechado até aí? Então vamos lá O que você precisa saber? Entramos com a tinta Para piso Nós estamos ao vivo O aulão está rolando E eu quero te mostrar Tudo isso Então Ô hilton design Como é que você está? Tudo bem? Fera também No efeito madeira liso Aqui eu não vou usar Técnica com carimbo Vai ser tudo No pincel Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou trazendo Para você a possibilidade De fazer sem o carimbo O carimbo É um serviço diferenciado Eu acho Que vale muito a pena Se você quiser comprar O Dielcio O Dielcio Noss professor Ele tem um link Para você comprar Fechado aqui Vamos usar para pigmentar Tinta para piso Se não for piso, pode ser tinta pra parede Pode ser até uma estande Resina multiuso da Anjo Tintas Ela tem essa cor assim Leitosa, base água E não tem cheiro Então você vai colocar um pouquinho dela Anota a receita 250ml de resina Pra 5 gotinhas de pigmento preto Flávio não chegou nessa cor Você vai aumentando Até chegar nessa cor Aqui nós vamos pegar o corante preto Certinho Vamos colocar aqui Eu já tenho noção da cor Então eu não vou colocar 6 porque aqui tem menos Então aqui eu coloco 2 E dou uma mexidinha Vamos mexer bem Pra gente trazer a cor Observa que tonalizou bem Então eu sei que eu não posso Porque eu conheço já o tom Da cor pra fazer isso Por isso que eu te falei Que existe pigmento Você tem que gravar Você tem que gravar A cor Flávio que era mais escuro Deixa pra fazer na última De mão Fechado? Esse é o tomzinho aqui O cinza bem claro Dá pra ver Agora é a hora Que a mágica acontece Você que está precisando de piso Você que está precisando de uma geladeira nova De um guarda roupa novo Dá pra fazer tudo isso E vocês vão ver como é fácil Entramos com selador Epóxi Promotor de aderência Pra qualquer tipo de superfície Incluindo piso Depois entramos com a tinta pra piso Se você for fazer em parede É só entrar com tinta pra parede Na cor cinza Que está aqui Depois fizemos uma pátina Com branco Se você está na dúvida Que é pátina Você me fala Que eu faço aqui embaixo Nós passamos o pincel Assim De leve E pegamos uma sacola plástica E demos uma repuxada Pra quem ficar até o final da live Eu mostro pra vocês Agora nós vamos entrar com pigmento Nós chamamos de cor de selamento Provavelmente aqui Você já vai amar a cor Então se você gostar Manda bala E continua assim Então a gente vai vir aqui De um lado Para outro De um lado Para outro Criando Veios E criando E cobrindo Toda Toda a parte Olhando assim Eu já vejo Realmente Algo maravilhoso Vou te mostrar ali perto Você vai ver Que já parece De verdade Um porcelanato Madeirado Com toner Branco E cinza E pra quem Vai muito em loja Como eu Sabe o que eu estou falando A gente Vê Essa réplica aqui Eu estou te falando De amigo Eu não tenho Problema nenhum De falar a verdade Pra vocês Eu posso te falar Que isso aqui É uma réplica De 100% De um laminado De um piso vinílico Amadeirado Sem medo de errar Aqui eu olho Para isso aqui Não tem como Eu que Toda vez que vou Numa loja Vou numa C&C Vou numa Leroy Merlin A gente vê Os porcelanatos Amadeirados E a gente fica Impressionado Como isso aqui Fica tão real Aqui Nós já temos Uma cor Se você gosta Dessa cor Já está na mão Aqui Acabou Para vocês Olha que lindo Olha que top Olha aqui Vou pegar aqui Os detalhes Olha o detalhe Essa madeira Olha o detalhe Essa madeira Olha isso Já temos Um efeito Amadeirado Aqui top Imitando um porcelanato Amadeirado E imitando Também O piso vinílico Show de bola A diferença Que o piso vinílico Alguns deles Tem detalhes De veios E isso é muito fácil De resolver Nós vamos fazer Vou fazer No de baixo Pode ser Eu faço o jeito No de baixo Fechado A gente vai entrar Aqui de novo Vamos lá Mais uma vez Vamos sei lá O de baixo Que a gente está ao vivo Observa que já tem Uma diferença No brilho Levemente acetinado A gente vem aqui Vai aprendendo Que cada etapa É uma etapa É a nossa última aula Essa aula depois Vai para o Youtube também Sem ser a live Então aqui Eu estou te dando Observa Que a parte do friso Não mexe Por que Flávio? Caneta permanente Se você usar Piloto Se você usar Outro tipo De pigmentação Você vai ter dor de cabeça E não vai ficar legal Eu estou muito feliz De ter criado isso aqui Porque eu vou te contar Uma verdade Estou impressionado Com a realidade Do que nós fizemos Com isso aqui Porque ficou Muito igual Deixa eu até fazer De baixo aqui E quando eu tirar A fita Vai ficar tudo Mesma cor Nós chamamos Isso aqui Deu primeiro selamento Depois em cima Disso aqui Eu posso trabalhar O que você quiser Porque criamos Uma película Onde ela vai me dar Possibilidade de trabalhar Gente Olha que lindo Que já ficou Isso aqui Top Olha isso Olha que top Olha que top Olha que madeira linda Caseiro Então eu estou te mostrando Que chega de choradeira De falar que não tem condição financeira Chega de ficar lá assim Ai Eu tenho que contratar um profissional Porque estou te mostrando O que você consegue fazer Até agora Alguma coisa difícil Agora olha Para o chat E manda o bala Deixa eu ver se eu Consigo melhorar Essa imagem aqui Pera aí Deixa eu ver se É a internet Ah a internet Calma aí Rapidinho Agora vai melhorar Gente Olha aí Vamos lá Ver se voltou A imagem Aqui Agora a gente vai te mostrar De novo Aí Vê se ele melhorou A imagem Aí Olha que top Eu sei que é o cara Que arrebenta também Nesse tipo de efeito Deixa eu pegar já para cá Olha isso aí Para quem conhece Porcelanata madeirada Sabe o que eu estou dizendo Perfeito Réplica De 100% Aqui Já tem a pigmentação Que vai chegar a ele Ele vai ficar assim Olha isso aqui Olha que top Isso aqui Vai ficar Aqui Flávio gostei mais claro Mantém Vai entrar com ele E colocou Acabou Flávio quero nesse tonzinho Um pouquinho mais escuro Você vai chegar E vai fazer na pigmentação Esse aqui É marrom com cinza Fechado Top Ok Vou fazer a página Para vocês Para que vocês vejam Fechado Pode deixar Fechado Então vamos lá Nós sabemos que Quando a gente trabalha com isso Nós temos que respeitar um tempo Então correto Que eu deixe secar isso aqui Mas eu não tenho tempo De ficar Esperar secar Então você fez Fez a primeira capa No mínimo 30 minutos Para você entrar com a segunda demão Isso pode influenciar Mas o que eu vou fazer aqui Se liga agora na mensagem Você vai pegar Isso aqui é muito importante Um pincelzinho fino De preferência Mais fino do que esse Você vai dar uma gotinha De preto Tem que ser muito pouco Para não sujar Para quem gosta De sombreado Fechado Dá para ver aqui no canto Dá né Você vai pegar Por que? Porque esses tipos De piso né Amadeirado Ele tem realmente Um pouquinho de sombreado Você vai pegar aqui Ó Não saiu Deixa eu pegar aqui Eu tenho medo até De pegar muito Gente Deixa eu botar sobre uma Botar sobre essa base aqui Que aqui eu consigo É fazer Tá? Então eu botei uma gotinha aqui Ó E eu vou sujar A pontinha do pincel Tá inclinada Ok? E vou fazer isso aqui Ó Você puxa Faz uma bola Volta E vai afinando Essa aqui É o que você vai fazer Ó Observa Que mesmo sendo uma bolinha Não sujou bastante Agora o que você vai fazer? Você vai pegar um pano Um pouquinho umedecido E você vai fazer a correção Flávio Ficou legal pra mim Tá? Pra você tá legal Mas pra mim aqui De repente você não tá vendo Tá muito escuro Tá? Então a gente vem aqui Ó E dá uma leve Correção Ó Dá mais Uma molhadinha Tá? Vai pegando a visão disso aqui Isso aqui você vai ver Em lugar nenhum Com essa responsabilidade Tá? As pessoas Hoje Já falei pra vocês Elas querem o que? Querem lá Que é a inscrição Né? Mas não querem estudar Aí vê a gente fazendo Aí chega amanhã O cara faz Igual você fez Né? Mas aí Vai omitir informação Eu tô fazendo o que? Tô tirando O máximo que eu puder Eu não gosto muito Tá? Sempre puxando De um lado a outro Tá? Observa que agora Sim Agora nós conseguimos Quebrar bem Né? Ele Calma aí que tem mais Ó Tô diminuindo Eu venho aqui Ó Agora sim Pronto Ó Agora ficou perfeito Pra mim Bem sutil Dá pra ver Eu gosto assim Flávio Eu gosto de olhinho Você pode pegar aqui Ó Vai Deixa eu ver onde que tá Vai puxar Vai rodar o pincel Vai aprendendo Ó E vai fazer Seguido Tá? Ó Acabou Olha que top Que ficou bem sutil Vou mostrar pra você de perto São coisas que dá pra você fazer Tá? Então Isso aqui realmente tem Em alguns pisos vinílicos Tá? Então a gente que faz isso A gente sabe que tem Tá? Eu não gosto de fazer Mas se você gosta Não tem problema Pode fazer Ficou bem sutil Ficou bem legal Isso aqui Tá? Ó É como realmente fosse o molho De uma pessoa Gente Vou mostrar ali pertinho Agora pra que vocês vejam Os dois detalhes Aqui ó Esse aqui Ficou legal Ó Calma Ó Ficou bem Bem legal Ó Quando a gente passar por cima A última peliga vai ficar top Olha que nozinho também ficou legal Ó Olha isso aqui Né? Ó Ó Bem sutil Eu posso até puxar um vinhozinho aqui Mas a gente vai fazer na aplicação Gente Até agora tá tudo bem Vou parar e vou olhar pro chat Porque é a hora que eu posso responder vocês E nós estamos ao vivo Tá? Então já vou pedir pra você que chegou aqui agora Já se inscreve no canal Ativa o sininho Mete o dedo no like Falta só cinco Falta só quatro Pra gente bater cinquenta likes aí Fechado? Fechado? Depois ensino a técnica do Pátina Vou ensinar pra vocês Top né? Agora assiste Tá desfocando né? Foi Solange Tá tudo certinho Fechou? Boa noite minha irmã Marília Lidércia Cara Tá na identidade perfeita Fechado até aí Agora o que que eu faço? Nós não fizemos a Pátina Nós não fizemos a Pátina Quando você trabalha com essa aplicação Você tem que fazer o que? Três de mão pra dar proteção total Deixa eu fazer isso aqui Eu tava testando alguma coisa aqui Aqui ó Tava testando uma coisa antes de entrar no live Gente Ó A gente Estuda muito sobre isso Vocês não tem noção Aí ó Como é que a gente estuda sobre isso né? É Eu amo isso aqui cara Eu amo E pra gente trazer pra você né? Algo maravilhoso Eu tenho que estudar Eu não vou copiar de ninguém Porque a gente tem que estudar Pra gente trazer conhecimento verdadeiro né? Não é ficar copiando das pessoas Certo? Boa noite Como é que você tá meu amigo? Boa noite essa máquina Show de bola? Muito bom né? Fechou Agora vamos lá Lembrando mais uma vez Eu gostei dessa cor Só vai dar a última selada Com esse pigmento aqui Tá? Você vai dar a última selada Flávio ó Eu quero escurecer um pouco Aí agora É a parte mais importante Que você vai ver tá? Nós vamos colocar aqui Um pouquinho de corante Ó Resina 250ml 5 gotinhas Pra você fazer Essa primeira capa Se você quiser escurecer um pouquinho Você vai pegar 250ml Isso rende muito Então né? Com 500ml Você vai fazer aí Sem medo de errar Mais de 5 metros quadrados Por isso que quando eu falo aqui Dá menos de 5 reais por metro Porque dá Você vai botar aqui ó Nós não falamos pra você botar 5 gotinhas Você vai botar agora 7 gotinhas tá? Nós vamos entrar com pigmento mais escuro Agora não faça muito escuro Porque Observe que agora A tonalidade aumentou Porque você não consegue voltar Se você Quiser mais escuro que a segunda de mão E são 3 O que que você vai fazer? Você vai falar assim Eu consigo escurecer de novo Você dá a segunda de mão que vai escurecer tá? Aqui você não escurece Olha agora que é uma das coisas mais importantes tá? Você vai entrar com a segunda de mão Preste atenção no que eu vou fazer De um lado a outro Observa né? Que a madeira escureceu mais Olha isso aqui ó Sempre de um lado pra outro tá? Ó Nunca para no meio Ó Olha que top Ó Vai observar Que quando você passar em cima né? Do veio preto né? Ele vai dar uma soltada Mas isso é bem legal Porque você vai ó Moldando ele Olha isso aqui ó Você vai moldando aqui ó Você cria uma linha Então você ajuda Porque ele tá fresco A resina tá fresca E você consegue trabalhar tá? Gente Já dá pra ver a diferença Não é das duas cores? Aí agora vai faltar a última tá? Aqui no nozinho né A gente pode dar uma leve clareada Se você quiser ó Ele clareia E vamos aqui ó Você vai ver como é que isso vai ficar top Ó Ó Top de bola Já dá pra ver a diferença de cor? Vamos aproximar Olha aqui que maravilha Tem que mostrar bem pra sempre que vocês vejam Como é que tá ficando O nosso piso Porcelanato amadeirado na cor cinza né? Você pode chamar de piso vinílico A diferença é que Pra virar um piso vinílico Ele teria que ter o que? Ter esses nozinhos aqui ó Mas olha que top Que ele ficou E aí gente? Perfeito né? Olha a diferença com a cor de baixo E a cor de cima A tonalidade né? Vamos fazer aqui agora o nosso nozinho Que a gente falou O nosso veio Se você quiser trazer o veio aqui ó Mesma coisa Vamos lá Aqui ó Observa que não borra o friso tá? Não borra o friso E também Não tira Aqui né? Não mancha A outra base Trabalha com o piso de cerna macia E você vai ó Trabalhando tranquilamente Não tem estresse de nada Isso aqui é muito legal Ó Olha que top que tá Eita Mas tá muito bonito gente De verdade Ó Selei Agora sim Olha essas duas cores Aí eu venho aqui agora Com o carimbinho O link né? O de Elso tem tá? Você vai pegar aqui ó Vamos pegar aqui em cima A gente faz aqui pra separar aqui ó Ó Olha isso aqui ó Mostrar né? Pra você ver Bem sutil e bem legal Olha isso aqui gente Olha lá Olha o detalhezinho do nó Ó Olha que legal que ficou isso Ó Perfeito né? Olha isso aí gente Olha que piso lindo Isso é um piso né? De verdade né? Isso é um piso E agora A última demão Mais uma vez Pra finalizar tá? É a final E agora você vai decidir Flávio Queria mais escuro E queria mais claro Se você olhar Aqui de perto Parece até um detalhe De um marmorato né? Parece até um detalhe De um marmo né? Trincando Eles fazem essa réplica Fica muito legal Da conexão E olha como é que fica legal aqui ó Fica o sombreado natural Aí esqueci que eu ia te falar Essa aqui ó É uma acente que eu faço Agora vocês tem que Anota tudo isso aí tá? Que não vai ter uma aula dessa Vai pegar um saco plástico Vai esperar em torno De cinco minutos E você vai fazer isso aqui ó Ó E eu vou te mostrar Por que Que a gente tem que ver Não vou fazer embaixo Eu vou fazer em cima tá? Eu quero que vocês entendam isso Depois de cinco minutos Você vai pegar um saco plástico E vai fazer isso aqui ó Quem já viu Porcelanato amadeirado Né? Que parece madeira de demolição Voltei? Travou? Voltei Todo mundo que tem o piso Porcelanato amadeirado Sabe que Existe esse desgaste tá? É muito normal Que exista isso tá? Agora vou dar uma olhadinha Pro chat Pra dar a última de mão E esperar você Obrigado meu irmão Tamo junto SOS Você é meu amigo cara Tamo junto tá? É fechado até aí Valeu Eduardo Como é que você tá meu amigo? Na paz? Só dica top né? Tamo junto? Vamos lá então Que eu já vou entrar aqui No nosso piso né? De outra cor E agora vai ser uma das aulas Mais incríveis que você vai ver Porque eu vou te dar a possibilidade De você Economizar seu dinheiro Você não vai precisar comprar Você não vai precisar comprar Cimento alto nivelante Você não vai precisar comprar Argamassa Você não vai precisar comprar Cimento queimado Nada disso Eu vou te ensinar você No próprio piso Da sua casa A fazer tudo isso Que eu tô te mostrando Flávio Verdade Você vai ver agora Você vai ver agora Então aqui ó Mesmo processo Vou botar a ratinha aqui Pra que vocês Pessoal Tô nos dados móveis Vê aí se a imagem tá legal Ou se tá desfocado Fala aí pra mim Se tiver desfocado Eu entro de novo no Wi-Fi O Wi-Fi tá oscilando Fala pra mim aí Pra ver se a imagem Tá legal pra vocês Vamos lá O que você tem que entender Qualquer tipo de piso Da sua casa E eu tô te falando De qualquer um Você pode fazer esse trabalho Aqui com pintura pra piso Flávio Solta Não Flávio Vai que lá Que é lá Não Porém Não é você pegar a tinta E jogar em cima Do seu piso Ou do seu azulejo Tem que trabalhar Com esse produto aqui Tá ótimo Obrigado aí gente Valeu Obrigado aí Tá boa Top Tô no meu dados móveis Você tem que entrar Com esse produto aqui Que é o selador epóxi Gente Esse produto é muito forte Pra você entender Essa mesa aqui é de vidro Você entra com esse selador epóxi Tá Obrigado aí Gelson Você entra com esse selador epóxi E você finaliza Você vai ter Uma aderência Então na verdade Isso aqui é um promotor de aderência Pra várias superfícies Quando eu Gelson Fala pra você Que você pode ter Um piso amadeirado em casa Ou até mesmo Um piso Marmorizado Porque eu posso Transformar esse piso Em mármore Aqui Aqui é um piso branco Que já estava Totalmente desgastado Nós pintamos com o ócle Mas nós temos ali Mais quatro cores Pra fazer essa aula Pra vocês ao vivo Mas aqui eu estou te mostrando Um cinza E aqui estou te mostrando Um com fundo ócle Muito plástico Passei o selador epóxi Em todo o piso da sua casa Ou seja No quarto do seu filho Você vai fazer um fundo ócle Esse fundo É 500ml de tinta branca Pra piso Se for parede Você vai dar de parede Duas tampinhas de ócleo Somente isso Fechado até aí Vai esperar secar o tempo Correto Tá Lembrando também Pra você ler o manual Do epóxi Do selador E agora É onde Que é muito fácil Que é aquela corzinha Que eu já faço pra vocês Há muito tempo Que você vai anotar aí agora Que eu sei que vocês Não vão perder essa oportunidade Que é Duas tampinhas de marrom E 250ml De resina Fechado Você vai ter Essa cor aqui ó Esse marronzinho Você vai pegar um pincel De preferência Um pincel limpo Eu não vou lavar Eu só tô com esse pincel Aqui hoje Você vai Primeira coisa que você vai fazer Observa como transformar Um piso Que era totalmente feio Num piso amadeirado Ó Você vai pegar De cima pra baixo E você vai Fazer A primeira película Ó Olha que top Ó Estamos fazendo Nato Tá Caramba Flávio Já achei bonito Calma né Calma Vou fazer Epa Rapidinho Até bom ter parado Já vou fazer aqui a linha Calma aí Senão depois Eu vou ter que esperar muito Pra A resina Pra resina É Secar Pra fazer ali Senão o bico vai ficar sujo Tá Então você pode fazer Uma linha Maior do que essa Se você quiser Tá A gente tá fazendo Essa linha Mas você pode fazer Mais largo O legal é que você Meça né O seu piso E você faça Da largura já É Da largura Que vai dar 3 Tá 3 madeiras Um exemplo Piso de 30 centímetros Faz 3 madeiras De 10 Entenderam até aí gente Tudo certinho Então aqui Faz de conta né Aqui Tá com 15 Então vai dar Uma mais fininha Tá Ó Tu Vai vir aqui ó Antes de você Pintar com resina Faz a linha logo Porque a resina Vai entrar por cima Do friso Tá E vai E vai Deixar E vai proteger Tá Ó Três linhas Flávio Posso fazer com duas Pode Flávio Posso fazer com quatro Pode Tá O importante É que você faça isso Ó Vamos lá Espalhando De baixo pra cima Aqui É o fundo Do ocre Pra quem sabe O ocre Dá o que Luminosidade Na madeira Tá Então Pra quem gosta De um piso Mais com luminosidade Só mandar bala Fechado Isso tudo Que eu tô te fazendo Aqui Vai ser alto Contínuo Tá Então aqui Já vai ser Um pouquinho Diferente Que nós Não vamos Parar Ó Ok Agora Você vai Aproveitar Que a resina Está fresca Você vai Pegar um pouquinho Cadê ele Vamos ver se eu consigo Tirar daqui Não estou achando Caiu minha resina Não tem problema Deixa eu ver Se eu acho Aqui atrás Não Vamos ver se a gente Consegue resgatar Daqui Você vai pegar Um pouquinho De corante Marrom É alto Contínuo Porque está fresco Corante marrom E você vai Dar uma leve Espalhada Em toda a base Só pra você Fazer Algumas linhas Mais sombreado Tem que ser Alto Contínuo Porque Esse corante Ele tem que Ficar Juntamente Com a resina Pra secar Tá gente De cima Pra baixo Tá gente Agora não estou Fazendo Veios de nada Somente Criando Algumas Manchas Tá bom Aqui Aqui Top Top Lembrando Lembrando que Era um piso Branco Tá Show Tá aqui Primeiro passo Transformando o piso Branco Em madeira Já começou Flávio já Amei Já posso parar Pode Mas eu vou fazer Pra vocês Com carinho Observa Que era um piso Branco Tá gente Piso Branco Tá Que as pessoas odeiam E a gente está fazendo Uma cor aqui ao vivo Tá Vamos esperar secar um pouquinho Porque quando eu passar o carimbo Eu não quero que dê o fundo Então quando você espera secar Você cria uma película vitrificada Conforme a gente está fazendo aqui Tá bom Hora que eu estou olhando pro chat A hora que vocês podem perguntar Pra gente esperar um tempinho aqui E dar seguimento Manda bala aí Já faz a tua pergunta E vão pra cima Alguma dúvida Voltamos ao vivo Tá caindo muito Você vê que tá caindo até com Tá caindo até com Com dados móveis Gente deixa eu te falar uma coisa importantíssima Isso aqui é um alerta Nosso Do canal no Youtube É muito importante que você que está aí Vendo Tanta coisa ruim na internet Tanta mentirada Vocês tem que aprender a denunciar Denunciar mesmo Vá lá Entra no Youtube E denuncia Pessoas oferecendo dinheiro pra você Pra participar de live Pessoas te ensinando coisa errada Então às vezes uma pessoa Sem condição financeira Que está carente Precisa decorar a casa E reformar Vai acreditar em tudo isso Então não tem a pena não Porque as pessoas que vêm trazer pra você conteúdo mentiroso São pessoas que na verdade não merecem nenhum respeito nosso Eu continuo fazendo isso aqui Com muito carinho e muito respeito Porque eu sei que muita gente precisa ouvir a verdade E trazer essas aulas aqui ao vivo Então muito cuidado Quando você for numa rede social Você que é da família de saúde Que não paga principalmente Do que você vai aprender Tem muita gente boa aí Que vai te ensinar coisas corretas Mas tem muita gente Infelizmente Que está brincando com o povo Isso é uma maldade E de alguma maneira Com certeza Isso vai voltar A pessoa ganha dinheiro aqui agora Mas a maldade que a pessoa está fazendo De mentir pra vocês Não tem preço Observa que vamos finalizar Nosso último efeito madeira Deu pra ver? Aqui Olha como é que ficou bonito Olha aqui Imagina a uniformidade De um piso todo assim Com mesclagem de tábuas Lembra que eu te falei Nenhumas tábuas Elas são iguais Por ser uma mata madeirada Eles não são iguais E agora a gente vai finalizar Fechado até aí Deixa eu só tirar o excesso aqui Então Como é que eu finalizo, Flávio? Você finaliza Gostando da cor Se você gostou dessa cor Que eu achei bem legal É uma cor que combina Com muito tipo de móveis Esse amadeirado cinza Você mantém Vai pegar resina aí Colou e vai passar Se você quer deixar um pouquinho Mais tonalizado Você vai fazer o seguinte Você vai pegar E você vai botar Um pouquinho de corante Com o pigmento Se você quer escurecer mais Você vai entrar Com o pigmento Mais tonalizado Eu não quero escurecer mais Porque eu quero fazer Pra minha varanda Então eu já vou usar Esse aqui Que tá mais claro E vou espalhar bem É a última de mão E você vai ver O resultado final Porque a gente vai ficar Até o final da live Fazendo madeira Aqui ó Finalizei De um lado pra outro Deu um pouquinho De marrom lá em cima Porque o pincel Tava sujo Tá gente Mas também Se você for ver Você vai ver Que vai ficar bonito Porque o marrom Também existe Essas sombras marrom Nem alguns tipos De porcelanato amadeirado Então também Pode ficar tranquilo Como eu disse pra vocês Madeira É madeira De um lado pra outro Esse é o processo Flávio Eu posso passar o rolo Na última de mão Na última de mão Você pode passar o rolo Tá Se você quiser Aqui eu gosto Porque eu gosto De trabalhar De ver né Onde posso fazer Uma linha superficial Cara Tá muito bonito De verdade Acho que minha esposa Vai se amarrar nesse aqui Pra gente fazer Na nossa garagem Tá Olha como é que ficou Bonita essa madeira Vou fazer em tudo Então imagina O nosso garajão Assim Observa Onde tava aparecendo O branquinho Que eu passei a sacola Fazendo uma raspagem Na resina rapidinho O que aconteceu Ela foi Coberta Tirando Qualquer coisa Que não tivesse Natural E olha Que lindo Que ficou Eu gostei muito Deixa eu fazer aqui De um lado Pra outro Flávia Quanto tempo Pra pisar Você vai pisar De acordo Com o fabricante Tá Geralmente Pra pisar Demanda 48 horas Posso fazer No banheiro Pode Posso fazer Na galagem Pode Posso fazer Na área externa Pode Posso fazer Na minha piscina Pode Só que na minha piscina É uma área que molha Fazer assim Pra gente tirar a fita Tá gente Top gente Perfeito Olha que piso lindo Bem de pertinho Bem de pertinho Pra que vocês vejam Finalizamos Nosso piso Olha 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 que Réplica Idêntica De um porcelanato Amadeirado Olha esse aqui Como é que cobriu Dá pra ver os detalhezinhos Tá vendo Mas está bem sutil Olha que top Que ficou Esse piso Cinzentado Imitando porcelanato Amadeirado Ficou top A única coisa Que eu botei Duas bolinhas Do mesmo lado Podia ter tirado Essa bolinha aqui Mas Ficou bom O que vocês acharam Dá pra ver Fechou até aí Alguma dúvida Ficou alguma dúvida Dá pra fazer isso Sobre azulejo Sobre piso Parede Contrapiso E por aí vai Alguma dúvida Fechou Está tudo certinho Essa é a nossa Última aula de efeito madeira Em piso Depois nosso amigo De Elson Vai dar aula dele E a gente vai finalizar Pra ir pra outro segmento Mas ficou tudo bem E aí Gostaram Dá uma nota aí O que vocês acharam Quer mais escuro Quer mais coisa Ficou bom Eu gostei muito Ficou legal Vamos lá então Agora aqui Pro nosso efeito madeira Lembra que eu te falei Vamos lá Esperamos secar Pelo menos 30 minutos Amor né Rosana Ficou top né Ficou bonito mesmo Tá maneiro mesmo Eu sempre gosto Do que eu faço Mas esse realmente Me surpreendeu Vamos lá Você tem aqui Algumas opções Vamos lá Vocês gostaram Dessa cor aqui Ou vocês querem Escurecer mais O que vocês acharam Dessa cor Comenta aí Né Ficou top né Comenta aí O que vocês acharam Dessa cor Observa aqui Minha mão tá limpa Já secou A resina seca muito rápido Tá O que vocês acharam Dessa cor Ou vocês preferem Que tonalize mais Olha que piso Top amadeirado Sem usar nada Só técnica com pincel E olha isso Com apenas uma De mão Gostou dessa cor Aqui Solange Então vamos manter Solange o ponto dela Vale 4 pontos Aqui ó Escurece mais Ou tá bom Essa cor O que vocês acharam Dessa cor Gente isso era Um piso branco Tá Pra quem não sabe Que tá pegando A aula hoje Nós demos 6 aulas Hoje nós fizemos A liberação No vídeo do Youtube Como pintou Ficou bom? Então fechou Então vamos manter ela Mesma coisa Nada demais Vamos pegar a própria cor Que era a cor marrom Somente o corante 250ml E duas tampinhas de marrom Agora a gente chama De cor de selamento E é a cor que a gente Vai fazer o efeito Você vai ver aqui De baixo pra cima Mesmo processo Vai passar o carimbo É normal que ele dê Uma leve escurecida Você vai pegar o carimbo Vou usar Vamos usar esse aqui Um pouquinho fino Ó Você vai pegar o carimbinho Vai botar aqui Calma que eu vou te mostrar Top Perfeito É o piso mesmo No Flávio eu posso passar em tudo E depois passar o carimbo Pode assim Eu tô só Mostrando pra vocês Cada detalhe Fiz um pra cá Eu posso fazer o invertido Ao contrário Peguei Vou fazer o contrário Aqui Eu posso fazer com três cores diferentes Existe né Com três cores diferentes Tá Tô aqui pegando Gente Que meu pote Minha canequinha virou Eu tô aproveitando Pra não perder Ó Terceira cor Vamos lá Aqui ó Ao vivo Transformando o piso feio e branco Em um piso amadeirado Gente Olha aqui E aí O que que vocês acharam Piso amadeirado Aí é a última demão A gente sela Tá Acabou Olha aí ó Um piso branco Se não fosse filmado Ninguém acreditava né Um piso branco Se tornando um piso amadeira Com qualidade Vocês observaram Vocês observaram que eu passei Lacrou né Solange Vocês observaram que eu passei É Ô meu amor Aí Tá bonita pra caramba Ó Minha esposa tá linda gente Aqui O que que eu quero te falar Vocês observaram que eu passei o carimbo E observa que não tem o que A tinta não solta né Mesmo forçando o carimbo Tá muito bem preso aqui pro selador Tá Ó Aquele piso branco Tá vendo Vou dar a última demão agora né Pra selar Mas ficou legal Não ficou Perfeito né Parece um piso madeira né É um piso que nós pintamos no selador É uma madeira Fechado até aí Agora ó Gostou né Ficou bonito Ficou bonito sim Agora o que que eu vou te dizer São cem cores Que você pode fazer Né Sem cores É muita coisa Eu tô com uma aqui pra fazer aço cortem Quem conhece aço cortem Nós vamos transformar esse piso aqui ó Em aço cortem O mais barato que eu achei na internet hoje Foi 138 reais né É Esse piso aqui Aço cortem 138 reais Eu vi de 220 É muito caro Um porcelanato né É Aço cortem 220 reais E nós vamos transformar O que que é isso Flávio É o famoso piso enferrujado Isso gente É casa de novela Ana Rick Mas Neymar Eita rapaz Imagina você Com isso na sua casa né Receber um maridão aí Depois Depois de chegar no trabalho Ou então você fala pra esposa assim ó Vai pra casa da sua mãe Só volta daqui a 4 dias Quando ela entrar no quarto né Aquele quarto bonito Com luz Com fumaça embaixo Da cama com jogos de luz colorido né Pô Aí Eu tô impressionada com esse piso aí Ficou muito real né Isso tá idêntico ao piso Do motorhome Do piso vinílico Piso vinílico eu tô falando pessoal Esse olho tá perfeito Tá perfeito né Não o olho não ficou caprichado Cara tá muito perfeito Não tipo eu tô falando pra ele né A gente quando a gente vai né Passear A gente vai numa loja de decoração A gente vai num shopping A gente vai sempre na Neuai Na senseira né A gente senta ali A gente fica olhando um tempão gente Isso aqui É aquilo que eu te falei Isso aqui Você já viu Você que vê muito vídeo no Youtube Tu já viu alguém fazer isso Ah nunca Tá muito real Mas tu já viu alguém fazendo desse jeito Não tem As pessoas copiam de você E traz porcaria e migalha O nosso canal não é Você vê que o nosso canal Vai bater 700 mil inscritos O Youtube não entrega nossos vídeos Pra seguidor nosso Nós temos aí 600 e poucos mil inscritos O Youtube não entrega Ou seja né Não preciso falar nada né Quem tá acompanhando a gente sabe né Nós não temos a tecla seja membro tá A gente não ativou A gente não quer Ativar A gente acha injusto Cobrar isso de vocês Então é o que eu tenho aqui Pra um me ajudar Pegar Botar no grupo da família Não Botar no grupo da escola Do trabalho Pra conseguir a gente E trazer o conteúdo Ao vivo Sem titubear Sem ratear Vocês tem noção O que é isso? É muita responsabilidade tá Mas eu quero dizer pra você Que a gente criou um canal Pra abençoar vidas Então a gente sabe Que aqui tem 30 e poucas pessoas A gente sabe que Alguém vai sair daqui Motivado e acreditando tá Tô apaixonado Quero fazer na casa Aluno e isso O dono ainda não liberou Mas manda pra ele o vídeo Porque na verdade Quem sai ganhando é ele Ó Teve uma menina do nosso canal Ela tinha um piso Eu não sei se vocês sabem O que é isso né Você já morou em um ambiente Que aquilo ali te traz Até o mal Eu sei o que é isso Quando eu te falo Você já morou em um lugar Onde você tem vergonha De receber visita Tem pessoas que Que não quer receber Ninguém final de ano E eu posso te falar Isso com muita propriedade De repente quem tá aqui na sala Não passa por isso Legal Mas muita gente passa por isso Tem pessoas que não tem condição financeira Não quer receber visita Tem pessoas que Que tem uma casinha humilde Não quer receber Até namorado Eu tô te falando isso Porque eu conheço pessoas assim E na nossa época Não tinha ninguém pra abençoar Hoje De verdade Só tem casa feia Quem não conhece o nosso canal Porque se você não puder Comprar o cimento autonivelante Eu vou te ensinar A fazer com argamassa né Se você não puder comprar né Uma tinta de qualidade né Eu vou te mostrar uma tinta Que você consegue comprar Com ótimo preço E com qualidade Então o nosso canal é assim hoje Isso aqui gente É um trabalho que a gente ama Agora A gente né Tem que dar soco Em ponta de faca né É uma coisa Você vê um aulão desse Nós estamos aí Com quatrocentos alunos Do Efeito Madeira Você vê que tem trinta pessoas Na sala Então eu fiz mais ou menos Dez lives Em todas as redes né As pessoas querem informação Mas não querem participar Fica difícil Aqui é a hora que eu respondo né Então quem viu ao vivo É diferente de você chegar E me perguntar Flávio Eu consigo fazer isso Tô te mostrando E aí Posso mandar foto No whatsapp Pode pô Bota lá no grupo lá Bota lá no grupo Sua foto né Que é a nossa última aula Eu mesmo quero fazer Na casa Da fazenda Pô Você não conhece Marília Desce Tânia Evaristo Vânia Lelis Cida Mãe na massa Ana Ana Ramos Com o Crenjício 3D São mulheres Com mais de 40 De 50 De 60 Anos Que tão fazendo Então vai meter a mão na massa Dá pra fazer Eu tô te mostrando ao vivo Flávio Eu quero de uma coisa A base Aprender a base Tu vai embora Agora o que tem que fazer Você compra a tinta branca Flávio Eu vou comprar um galãozinho Um galãozinho Dá pra fazer um quarto Um galãozinho Rinde muito Pega um papelão Pega alguma coisa Treina em casa A gente tá junto aí Eu, o Dielso Todo mundo Minha esposa Dando aula pra vocês Não adianta Se vocês não avançar Se não avançar Sabe o que vai acontecer? Lá na frente Como acontece com pessoas Que eu ajudo E vão falar assim Caramba, né Passou 3 anos Agora que eu decidi Fazer o que você me falou Perdi tanto tempo Cara, não perca tempo Oportunidade vem Vocês viram que eu tava viajando Mas vou tomar de viagem Daqui a pouco Tô me aposentando É só conteúdo de viagem Pra vocês, tá E eu tô te falando Vem fazer isso, né Aqui agora Nós temos que esperar Secar esses vens Pra quando a gente passar Oh meu amor Obrigado Tava aqui já Minha esposa me deu aula Obrigado Tá bonita pra caramba, hein Não dou bala lá no No coisa Fez a sobraceira Fez mais o que? Cílios Tá bonita A mulher tá Mulher tá uma máquina, ó Vou te falar uma coisa Se botar Ela em Ana Rick Pô Sou muito mais ela, hein Gente, desculpa Que eu sei que bebi água Fez dos outros é feio Não dá mais um copinho Caramba Aqui tá um forno Aqui tá um forno Vocês não tem noção, tá Aqui tá um forno Um forno danado Fechado? Alguma coisa que vocês não tenham, né Que vocês precisam saber Que eu não falei Né Agora é a hora que eu abro o chat, tá Pedir vocês que estão chegando aqui Dá uma curtida aí Alguma informação, né Quer que eu faça um release de novo, né Um inicial Quer que eu faça? Eu vou fazer então aqui Daí depois vocês falam, tá bom? E vocês perguntam Vamos lá Dá pra fazer esse tipo de efeito decorativo, né Em qualquer superfície Incluindo piso cimento queimado Contrapiso queimado Dá pra fazer sobre piso Dá pra fazer sobre ardósia Dá pra fazer sobre placa de dryol Sobre parede E o importante que você saiba é o seguinte Se você tiver um acabamento liso Você vai ter um efeito madeira melhor, tá? Aí a aula de cimento queimado e alto nivelante Vai ser a outra, tá? Mas você tem um piso queimado Você tem um piso alto nivelante Você tem em casa, né Piso, revestimento Né Aqui, ó Tá aqui, ó Piso, revestimento Eu vou dar a última de mão Você consegue fazer, tá? O efeito madeira Deixa secar mais um pouquinho Então qualquer base que você tiver Ardosa dá pra fazer? Dá Tem que estar rectificada Pra não desplacar Fechado até aí? Vamos lá Ponto dois, né Como é que a gente faz? Toda vez que a gente tiver Com uma superfície lisa A gente chama de superfície vitrificada Ou resinada Tem que usar pra montanha de aderência, tá? O melhor do mercado É produto base, né Solvente Eu trouxe um selador Epoxy Da Anjo Tira Está com um ótimo preço Vale muito a pena Nós fizemos isso aqui E nós vimos como que isso é forte Passou, né O selador Eu aconselho que seja duas demões Porque rende muito Mas com uma demão Já me deu uma aderência forte, tá? O que eu quero te dizer Passou o selador Esperou em torno de 17 a 24 horas Você vai mandar bala, né Vai entrar com o produto em cima, tá? Leia sempre o manual do produto, tá bom? O que eu vou fazer Como acabar de passar o selador? Flávio, eu posso fazer cimento queimado? Eu posso fazer marmorato? Eu posso fazer aço cortei? Pode fazer tudo O que você precisa saber É que tem que esperar o tempo Da secagem do selador E depois entrar com o produto em cima Pra piso Não existe outra regra Não vai inventar aí De fazer tinta piso caseira Essas coisas, né Não faz Não caia nisso Que na verdade, cara Depois que tá todo mundo fazendo isso aí Tá te enganando Não faça isso Eu já fiz a tinta caseira, né Pra parede Porém, na nossa época Uma barrica de massa Vocês lembram quanto que era? Era R$10,00 de massa acrílica Agora tá tudo mais caro Então é muito melhor você comprar uma tinta Fala Aqui, então Cadê você aqui? Ah, eu tô no YouTube Ah Tô no YouTube Então, o que que eu vou te dizer Tinta pra piso E tinta pra parede Tinta pra parede Fechadinha até aí A cor influencia no que você vai determinar Flávio, eu queria mais pra branco Não preciso falar nada, né Vai pintar com tinta branca Vai fazer a pátina, né Cinza Flávio, eu quero fundo cinza igual o teu Achei lindo, né Que é uma cor que combina muito E sabe qual é a mão de cinza? Suja pouco Por isso que eu vou fazer na garagem Então, o que que você faz? Entra com cinza E faz uma pátina branca Eu vou te mostrar como é que faz a pátina Ainda aqui, tá? Vamos lá Posso fazer diversas cores São mais, sem cores Vai depender do que você quiser Agora, que legal Se você não tiver um piso liso Mas tiver um piso que tá te irritando Como da minha amiga Que era, né Um piso preto Lá ela tava doida Ela pintou E ela fez Eu pedi pra ela me mudar a foto, né Ela tá com vergonha Porque ela falou que não ficou igual o meu Mas eu falei pra ela assim Ficou bonito Mas é Tem que ter treinamento, né Você tem que treinar pelo menos isso aqui em casa Observa que Ficou bem legal E dá falta a última de mão pra selar Quando você faz a última de mão Sela E se você não quiser usar o carimbo Você não usa Eu acho que até aí tudo bem, né Tinta pra piso Como é que a gente faz? Se você quiser um selamento Pra você ter isso pra muito tempo A gente entra com resina A base de água pigmentada em cima Flávio, dá pra entrar com base solvente? Dá Existe uma técnica E também influencia a sua base Então São coisas que você tem que aprender E fazer teste antes Fechado até aí Carimbo, né Quem tem o carimbo pra vender? É o nosso amigo de Elson Ele bota sempre nos stories dele Mas coloca aqui a aula Eu vou botar o link Ele é do carimbo, tá Toda vez que você comprar o carimbo Você me fala no direct Que você comprou o carimbo, tá Até porque É um cliente Que eu conheço E já compra há muito tempo Pra você ver Eu tenho dois Eu tinha três Meu amigo aqui em casa Ela comprou o meu Agora mandou pra Mariana Com crédito 3D O que eu quero te dizer? Às vezes é bom, né? Porque é um seguidor É um lugar que eu compro Mas pra não deixar ninguém na mão, né? Então a gente também fica preocupado Em qualquer lugar, né? Que a gente trabalha A gente fica preocupado É normal Então comprou Já me fala Até pra gente ficar antenado Certo? Show? Vamos lá aqui Coloca na prática Mudei o WhatsApp Vamos lá Você irá aprender De colocar a mão na massa É isso aí, Elson Só se colocar a mão na massa, né? Puxei minha mãe É isso aí Bota todo mundo pra seguir Bota o maridão Os maridos não gostam de mim muito não Eu boto eles pra trabalhar Mas mulher Tá vendo? Ele faz Deixa eu só beber água aqui rapidinho Tô de dieta, gente Tô bebendo água pra caramba, né? Gente, vamos lá pra última de mão? Aqui, ó A última de mão acabou, tá? E finalizou E vocês vão ver se piso aqui é ao vivo Eu tenho ali Mais quatro pisos prontos, tá? Pra você ver que foi diferente Fechado? Aqui, ó Usamos só um corante Tá lindo, Flávio Vamos lá Você gostou dessa cor? Você tem duas opções Você pode entrar Com 250ml de resina E uma tampinha só de corante marrom, tá? Eu vou entrar com duas, tá bom? Com duas que eu fiz aqui Porque caiu aqui na mesa Pra não estragar Flávio, eu queria um pouquinho mais claro Só diminuir a última cor, tá? Você vai ver aqui, ó A cor de selamento, ó Você vai ver Você vai ver que toda a imperfeição Que você tinha Sumiu Cara Eu vou te contar uma coisa É porque eu fiz minha garagem cinza, hein? Mas eu tô pensando que eu vou fazer toda a minha casa E eu tô pensando em fazer isso aqui na sala, hein? Ficou muito bonito Muito bonito, gente Vocês entenderam o que eu tô te dizendo? Gente, isso aqui é o piso da nossa casa Aquele piso branco Que você não aguenta mais Aquele piso, né? Todo desplacando Aquele piso que tá te irritando Acabou Agora nós temos a possibilidade De mudar o piso Foi a primeira vez que eu fiz esse vídeo Assim, com essa força Porque eu fiquei tão feliz, cara Tão feliz de ter um piso, né? De você poder mudar o piso da sua casa Porque eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente Você vai economizar na argamassa Você vai economizar na mão de obra Vai economizar Não vai mudar o coisa Gente Finalizamos Olha que piso lindo Acabou Olha aí, gente Olha aí, família Verificado sem o nome do senhor Olha que lindo Aí, Gelson Você que é professor Fala aí Dá uma nota pra mim aí, meu amigão Vou vir lá aqui, ó Olha que lindo, gente Um piso, hein? Fizemos um piso ao vivo Ó Show, né? Unificado sem o nome do senhor, gente Aí, ó Mais uma vez, ó Pra você, ó Acabou Acabou, hein? É isso aqui Acabou Acabou Flávio, eu quero o brilho Eu já te falei O brilho A gente trabalha diferente E É Isso aqui já é maravilhoso, tá? O quarto aí já vai mudar, né? Destruímos a garagem E vamos mudar o quarto Trazer conteúdo É o que eu te falei, né? Ficou perfeito, né, Gelson? Aí, meu amigão Viu aqui a luminosidade Do Do óculos? O óculos faz isso, tá? Ele dá essa luminosidade Se você fizesse um fundo marrom Não teria isso, né? Mas, ó Muito legal, gente Um piso Virou um piso Olha lá Um piso Observe que não tem nada claquelado Não tem nada soltando, ó Aqui Aí, ó Aquele piso de madeira Que você não aguenta mais, aí Olha que top, família Muito top, né? Um alô desse, né? Um alô desse ao vivo Quantas pessoas precisam Ter visto isso aqui, não é verdade? Vamos lá Tinta pra piso Quanto que tá em média? Um galão Eu acredito, né? Deixa eu ver aqui Que eu tô aqui na internet Já vou te falar Pra você ver Quanto que você gasta, tá? Só pra você entender Que como é que isso é barato E a proposta nossa é essa, tá? É que você tenha sempre, né? O melhor Mas com qualidade Não vou te ensinar porcaria Não vou te ensinar migalha E eu sei que porcaria e migalha É o que vai viralizar hoje As pessoas gostam de ver isso Infelizmente, né? Você ensina coisa ruim O vídeo bate 500 mil Mas eu não tenho como fazer isso É a proposta nossa Então eu prefiro, né? Caminhar de cabeça em pé Andar na rua, né? Sem ser esculachado, né? Trabalhar com meus amigos Então eu vou botar aqui, rapidinho É, vamos lá Resina Base Da água Vamos botar preço aqui, ó Vamos botar aqui Da Anjo Tintas Até pra gente Ter uma noção É porque, né? É, preço Vamos lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui Pra todo mundo comprar Botar no shopping Rapidinho, gente Só pra gente te falar Eu já vou te falar Quanto você vai gastar Né? Porque isso é importante, né? Pera aí Tem que ver mais Esse aqui Não tem o Google Deixa eu botar aqui No mercado livre Vamos lá Mercado livre Vamos botar aqui Ó Tem resina aqui Né? Deixa eu ver Se eu acho aqui Porque A Anjo Tintas Não tem e-commerce, tá? E eu vou te falar Uma coisa pra você Tem Cuidado com algumas resinas Que promete a pessoa De coisa aí, tá? Na verdade Quer te enganar Ó Tem resina aqui Pra 74 reais Um galão Um galão De 3,600 Então pega a visão disso Um galão Tinta pra piso, né? Deixa eu botar aqui também Deixa eu botar aqui Anjo Tintas Tudo no site Tá no mercado livre Tá? Ai Flávio Mas aí você paga O frete Tem que correr atrás Pra gente achar Isso nas lojas, tá? Mais uma vez Ó Vamos botar aqui Anjo O preparador da Anjo Tintas Aqui no mercado livre Tá 60 reais, tá? Então você vê que são produtos Que não são caros É Vamos lá Tem balde Deixa eu ver aqui, gente Eu tô tentando pra gente achar, tá? Vamos botar tinta pra piso aqui Pra ver se a gente acha aqui É porque realmente Anjo Tintas Não tem e-commerce, tá, gente? Tinta Vou botar aqui Pra ver se a gente acha Alguém vendendo Piso Anjo Tintas Vamos ver aqui Mas tem Anjo Tintas Em todo o Brasil, tá? Aqui, achei, ó Só pra você ver Tem tinta pra piso aqui Por 89 reais, tá? Então um galão Por 89 reais Tinta pra piso Então, ou seja Se você juntar Se você juntar A tinta pra piso Mais a resina Você não gasta 200 reais E dá pra você fazer Mais de Dá pra fazer Mais de 2 quartos Porque um galão Deixa eu ver Quanto que faz um galão Um latão Eu sei que faz Mais de 180 metros, tá? Vamos ver Aqui o galão Quanto que faz Eu tô aqui no site Vamos ver se o cara botou É Vamos ver se o cara botou Quantas demandas faz, tá? Vamos lá Tal, tal Em vista Tinta pra piso Forte, resistente, durável É Rendimento Tá aqui É 3600 Até 18 metros quadrados, tá? Ele botou aqui Que o galão de tinta Rende 18 metros Porém O latão É uma coisa incoerente Porque o latão Eu sei que rende Mais de 100 metros quadrados Tranquilo Né, meu amor? Nós fizemos aqui Na nossa garagem 88 metros Ainda sobrou Meia lata Então aqui O cara Totalmente errado, né? E eu fiz ao vivo Então posso te falar Sem medo de errado Errado Eu fiz, né? Até porque acho que a lata Promete 180 metros, tá? Mas eu fiz minha garagem Com 88 metros E ainda sobrou Meio galão, tá? De A meia lata Que sobrou, tá? Então Aqui também É uma notícia furada Então Na verdade É muito mais, tá? Mas entre em contato com eles E dá uma olhadinha no manual Fechado? Pra que você veja Ou seja Com um galão E com uma lata Você faz dois cômodos Tranquilo Pra sua casa De repente até mais, né? Um latão Faz 180 metros O latão ali Tá 340 Um latão 340, né? Tem lugar aqui Que tá 389 É 389 Mas é um latão, né? Que faz 180 Deixa eu ver se vai pegar aqui Que faz 180 lá 389, né? 180 metros Eu acredito mais nos 180 metros Porque eu fiz aqui A minha garagem E tem mais de meia lata Na verdade, né? Mas eu tô botando meia lata Pra Então é 180 metros mesmo Que tá, né? Aqui na embalagem atrás Fechado até aí Alguma dúvida? Finalizei Eu acho que eu não vou mexer mais aqui Né, meu amor? Ficou bom aqui, não ficou? Essa cor Eu acho que ficou legal pra garagem Tá top, né? Ficou mais tonalizada Então Nós decidimos Vai ser essa cor Que a gente vai usar na garagem Vou mostrar o que eu tinha Mostrando pra vocês Uma técnica de pátina, tá? Fechado? O que a gente vai fazer Quem conhece pátina Sabe o que eu tô falando Você não fez o fundo cinza Você vai pegar A própria tinta branca Tá? É Você vai pegar A tinta branca Pra piso Tá? Essa tinta aqui Nós pigmentamos, tá? Então é pôr os pastéis Pigmentamos com Corante preto Tá? Você vai pegar O pincel Vai pegar E você vai fazer Assim Sobre a base Só mesmo Só mesmo fazendo Uma pátina, tá? Aqui deu uma mão Ranzadinha Não tem problema não, tá? Depois que você Fizer isso aqui Deixa eu pegar Aqui pra vocês vejam Olha que top Que você vai fazer Não passou aqui Com o pincel Sobre o cinza Na última de mão, tá gente? Ó Na última de mão Você vai pegar Você vai pegar Um saquinho plástico E você vai fazer Isso aqui Ó Olha o que aconteceu Nós tiramos Toda a imperfeição Da Dá um pincel E nós trouxemos Aqui, né? Uma pátina Na hora que a gente Fizer o efeito Vai ficar perfeito Viram aí? Vou fazer mais uma vez Pra que vocês vejam, tá? Vai pegar tinta branca Também tem que ser Tinta pra piso, tá? Vai passar De um lado pra outro Aqui tô com a lata aberta Aqui Tá? Pincelzinho Pode pegar Sacolinha plástica E vai Só isso Acabou Vai fazer o seu efeito Como você viu, né? No passo a passo Fechado até aí Dificuldade? Alguma coisa? Não, né? Pode fazer menos branco Se você quiser E pode fazer Só olhando assim Só olhando assim Você já tem Algo maravilhoso Fábio Já tá bonito Já passa resina E manda bala, né? É muito bom, cara A gente que ama Esse tipo de trabalho A gente fica apaixonado Então tô te mostrando Como que é fácil E ao vivo Já tá bonito Só passar resina E já vou ter um efeito aqui É prático, não é prático? Gente, fechado até aí Terminando a nossa aula De efeito madeira De efeito madeira liso Quero agradecer a todos vocês O Dielso também vai dar aula lá no canal dele Então peço a todos vocês que sigam ele lá É um grande amigo Um grande cara Arrebenta Agora quem já está no nosso grupo Nós vamos abrir o chat Para você perguntar Todas as dúvidas Mas para você entender A grosso modo Você não vai errar Mais uma vez Todo tipo de superfície Você consegue fazer Qualquer cor de madeira Incluindo Revestimento Essa foi somente uma cor Já está totalmente Seca Já não sai mais A mão tá limpinha E nós estamos aqui Pode molhar? Claro que pode molhar Se não puder molhar Poxa Pode molhar Pode fazer na sua área externa A tinta é pra isso E a resina é pra isso Flávio Eu quero fazer com brilho Todo mundo sabe Qual é a técnica Que a gente usa com brilho A gente trabalha com produto Com base solvente Brilho em cima Ou então com PU Alto brilho Base água em cima Porém nós temos que esperar Isso aqui secar Em torno de sete dias Mas só aqui Você já vai ter um piso top Maravilhoso Nós não alternamos As reguinhas Mas podia ter alternado Olha que top que ficou E você tem um piso amadeirado Uma cor Além de a gente fazer essa cor Nós fazemos mais de cem cores Pra você Porque cada fundo Traz uma tonalidade E cada gotinha De corante diferente Já trazem cor diferente Então tá aqui O nosso aluno top E que Deus abençoe vocês Tá bom? A família que se faz Aqui não paga Que tá sempre com a gente Se puder me ajudar Nós temos o Instagram Obrigado meu amigo Jefferson Tamo junto Pode morrer assim né A tinta para pintar PVC É qual? Tinta para pintar PVC Vai depender do que você vai usar E vai depender do seu PVC Como você vai usar ele Como é que você vai usar ele Ele vai ter movimento Porque se tu pintar com uma tinta Que ela cristaliza Quando você apertar ela Ela vai trincar Tá? Então tinta para PVC É uma tinta ideal Principalmente para pintar para choque Tá? Então eu já estou te dando uma dica Até porque você pode ver vídeo Na internet de pessoas pintando plástico E vai soltar tudo Tá? Obrigado aí Madalena Tamo junto Tá? Meus amigos Fica na paz aí Que Deus abençoe Amanhã né Nós vamos fazer tudo isso na garage Tá? Então amanhã tem um vídeo Na garagem Na prática A gente está fazendo aqui Também não deixa de ser na prática Como se fosse uma parede Mas amanhã você vai ver Todo esse trabalho Que a gente está falando aqui para vocês É na nossa garagem Tá? Então nossa garagem Vai ficar essa belezura aqui toda 88 metros né De efeito madeira Tá bom? Obrigado por tudo Se você puder me abençoar Vai para o Instagram Que se faz aqui Não paga Já segue a gente lá E vão para cima Porque sabe por quê? Canal de vencedor Não tem outra opção Vencer ou vencer Um abraço gente Tamo junto Vou desligar Tchau